tem uma visão mais realista do seu futuro. A maioria de nós acredita que no futuro teremos mais tempo. Hum, é errado, hein? Acreditamos com otimismo que seremos versões mais organizadas de nós mesmos, vivendo uma vida em que cada nunca dá errado. Nossa, isso aqui é para mim mesmo. Isso não vai acontecer necessariamente, é claro. E é isso, e é por isso que muitas vezes, subestimando, subestimamos quanto tempo uma tarefa levará. Isso é chamado de falácia do planejamento. Realmente. Meu exemplo favorito da falácia do planejamento é a primeira edição do dicionário de Oxford da língua inglesa em 1860. Os autores anunciaram que levariam dois anos para terminar a obra. O dicionário só foi iniciado em 1879. Cinco anos depois, os autores só tinham chegado a palavra ant, formiga em inglês, em 1928, finalmente concluído. 68 anos depois, mas aí o dicionário já estava desatualizado e as revisões começaram imediatamente.